O G603, ele é bom pra butterfly? Ele é bom pra drag clicker? Ele é bom pra jitter? Não, mas eu quero o mouse que clica 600 vezes por segundo Antes do vídeo começar, eu queria lembrar vocês de entrar no Discord novo do canal e das lives O link tá aí na descrição e no comentário fixado E lembrando também que eu faço live todos os dias, então cola lá que agora eu devo estar em live Provavelmente eu tô em live e testando meu mouse novo Vai lá, joga contra mim Vou aquecer meu mouse na sua cara É, desculpa, deixa o seu like, vamos pro vídeo, tá bom? Bora Hoje hoje é muito especial, eu tô muito animado porque hoje vai chegar meu mouse novo aqui em casa E eu vou estar podendo gravar pra vocês meu unboxing e meu review do mouse novo Eu tô muito ansioso porque quem me acompanha sabe que nas lives eu já tô reclamando aí alguns dias De eu estar com o mouse muito pequeno, eu tava com o mouse da minha namorada E finalmente hoje vai chegar o meu mouse Bom, a qualquer momento vai tocar o interfone e enfim, quando eu voltar eu já vou estar com o mouse em mãos pra vocês E é isso então, já deixa o like aí e bora direto então pro unboxing e depois eu vou testar o mouse aqui no MASH com vocês, beleza? Bom, vamos lá então rapaziada, já tá aqui o G603 da Logitech Lembrando que eu peguei esse mouse aqui porque é um dos maiores da Logitech E eu preciso de um mouse grande porque minha mão é grande, ó, minha mão é grande Esse mouse aqui que já é um baita de um mouse grande, ainda assim ele fica meio pequeno, ó Aí corta outra aqui atrás e pronto, tá aberto Tá aberto, bicho Beleza, vamos tirar aqui e vamos ver o que que vem Eu acho que esse daqui é o lado certo Uh, satisfatório, hein Veio um adesivinho de praste, né, da Logitech A caixa A gente joga fora Meu Deus, eu quase acertei minha gata Manuel, invertido Caramba, por que eles me mandaram invertido, velho? What the fuck Ironia, ironia Foi mal, galera Manuel, de instrução Eu não preciso aprender a usar um mouse, eu já sei como é que faz isso Veio com duas pilhas Mano, o mouse é sem fio, velho Mano, esse mouse é sem fio, mano Eu não sabia disso, velho Tá, mano, veio muita coisa aqui dentro da caixa, ó Veio um negócio preto Carregador Um carregador, acho que é um, não sei o que que é isso, na verdade Acho que é um carregador E duas pilhas gigantes Nossa, não faço ideia de como usar isso Tá, o mouse não é tão leve, tá? Eu prefiro o mouse um pouquinho mais leve Mas eu acho que pelo fato dele ser sem fio Vai, vai acabar, tipo, sei lá Vai acabar sendo melhor ainda do que um mouse mais leve, tá ligado? Eu só queria saber como é que eu faço pra... Ah, ele abre Ele abre aqui atrás, ó Será que, ó? É magnético, então não precisa fazer força, tá ligado? É um imbecil Caraca, que irado Mano, olha isso Dá pra ver o switch aqui, ó O botão de clique dele Cara, que brabo, é sério Nossa, mano Eu acabei pegando um mouse muito melhor do que eu imaginava que ele era Juro pra vocês Não esperava tanto desse mouse Só de eu poder ver o sensor Eu já acho muito maneiro Porque... Dá pra trocar esse sensor, tá ligado? Não que eu vá fazer isso, obviamente Vi uma galera reclamando do scroll Que é um pouco duro Mas, não sei Achei tranquilo Esse bagulho aqui É um USB E um... Uma entrada Uma entrada que eu não sei que entrada que é essa Falar pra vocês Eu não lembro qual é o nome dessa entrada Tá Ah não, é um USB É É um USB pra USB Eu acho Que isso daqui É pra eu poder colocar Aqui na frente do meu mousepad Não dá pra ver Mas eu vou colocar tipo Aqui na frente do meu mousepad Aí no caso Esse daqui é o sensor, né Esse quadradinho que veio aqui Separado é o sensor Aí eu conecto ele aqui E é basicamente pro sensor ficar mais perto do mouse Eu acho Eu acho que é isso, mano Vamos ver Tá, beleza Ele já conectou aqui E já tá configurando como um receptor Opa, você tava vendo minhas... Minha... Nossa, véi Desculpa, gente Pegaram numa saia justa aqui Esse ângulo de webcam Acho que não ficou muito bom, hein Cachei aqui de novo E, mano Já tá funcionando, véi Caralho Muito fácil, mano Cara, é um mouse bem pesado Falar real pra vocês Que eu achei que ele era um pouco mais leve Tá ligado? Ele é bem pesadinho Mas nada que eu... Nada que eu achei ruim, não, viu? Não reclamo disso, não Então agora vamos voltar pro Mine Vamos testar Essa belezinha No Minecraft Let's go Ah, ó Só vou mostrar aqui antes Mano, ele é muito lindo, velho Eu adoro coisa cinza, assim Tá ligado? Muito bonito esse mouse Bom, galera Já tô aqui de volta, então No Mush E agora eu vou falar pra vocês Qual foram as minhas primeiras percepções Aí do mouse E o que eu achei aí Logo de primeira A minha mão é muito grande Eu tava com o mouse muito pequeno Eu já tinha tido esse mesmo problema Com o Model O Eu tinha achado ele meio pequeno E dessa vez eu decidi... E dessa... Opa E dessa vez eu decidi Tô pegando um mouse um pouco maior Então Que é o Logitech G603 Mouses muito leve Pra mim não funcionam Tá ligado? Eu tenho a mão bem pesada E eu não me importo De um mouse ser bem pesado O 603 é mais pesado Do que eu tô acostumado Mas eu não achei ele Tão absurdo assim, não Eu vi bastante gente Reclamando de duas coisas nele Primeiro é o peso, né Que como eu já disse Ele é um pouco acima Do normal já de mouse Então ele é realmente Um mouse mais pesado E a segunda coisa Que eu vi a galera reclamando Foi o scroll, mano Eu não entendi muito Essa crítica, tá ligado? Eu testei Minha namorada testou E pra gente, tipo É um pouquinho mais duro Que o normal, tá ligado? Mas, mano Ninguém vai, tipo Vai ficar sem mexer o scroll, tá ligado? Porque Porque esse daqui seria mais duro Mano, esse daqui é de boa, tá ligado? Seu dedo não vai ficar musculoso De tanto girar a porra da rodinha Corta o palavrão aí, editor Desculpa É, se você quer um mouse aí Mais leve Esse daqui não é tão aconselhado, tá ligado? Porque ele realmente É um pouquinho mais pesado E ele também vai duas pilhas, né, cara? Então você tem que ter noção Que ainda tem o peso da pilha Eu coloquei a pilha original aqui Que veio Mas essa pilha É uma pilha mais pesada Na minha concepção Eu tenho uma pilha aqui Que vai funcionar também E que eu considero mais leve E é recarregável Então, tipo É só vantagem, tá ligado? E ele tem dois modos embaixo Eu esqueci de mostrar aí Mas eu vou pedir pro meu editor Por uma foto Ele tem dois modos de sensor Digamos assim Um é o high O outro é o low No low ele vai ter um pouquinho Mais de atraso Mas ele vai durar Muito mais tempo a bateria Tipo, bagulho de meses, tá ligado? Já vi aí maluco Que falou em review Que usa no modo low E já usou por mais de seis meses O mouse Provavelmente o cara não usava Como a maioria de nós Gamers O modo high dele Por outro lado O sensor já fica Bem mais fiel, tá ligado? Ele já fica bem mais Em real time, tá ligado? Ele fica mais tempo real Assim, ele tem menos delay Mas, como eu disse Ele vai gastar Um pouco mais de bateria Então você vai ter que Recarregar a pilha aí Talvez a cada um Dois dias aí, né? Dependendo do quanto Você usa o mouse Eu ainda não sei exatamente Da bateria Talvez eu fale em outro vídeo aí Porque, né? Chegou hoje o mouse Eu não tenho como saber exatamente Agora vamos sobre os cliques Pra que clique serve o G603? Ele é bom pra butterfly? Ele é bom pra drag click? Ele é bom pra jitter? Cara, eu testando ele Aí eu já testei por uma horinha Mais ou menos Eu percebi que o sensor dele É bem bom, tá ligado? É bem topzinho Como eu mostrei ali Dá até pra você fazer a troca, né? Mano, eu não aconselho muito Aí tem mais uns nerd aí Que faz o tear down do mouse E acaba desmontando E montando com outro sensor Fazendo tipo um ciborgue de mouse, tá ligado? O cara pega o sensor do Model O E junta junto com o mouse de 603, tá ligado? O cara faz um Transformers Enfim, o sensor dele é bem bom, tá? Não precisa trocar Ele já é um sensor pica Você... Se você fizer butterfly Com double click, obviamente Você vai pegar mais de 20 CPS De ter click, você vai se manter aí Pegando os seus clicks normal Que você já pega É um click bem leve, tá? Não vai ter esse problema de click ser muito pesado Como eu disse, ele dá double click Então ele é bom pra butterfly O problema dele é no drag click E eu sei que muita gente chora, né? E fala Não, mas eu quero mouse que clica 600 vezes por segundo Cara, eu não uso isso, tá? Eu não faço drag click Pra mim, não faz sentido eu comprar um mouse Que seja pra drag click Porque, sinceramente, eu não uso E eu prefiro pegar um mouse que seja mais conforto pra mim Em outras áreas Tipo, tamanho A questão de ser sem fio Também ser um mouse com uma estrutura um pouco mais pesada Então eu vou quebrar ele Com menos frequência, né? Com menos frequência, não Eu espero que eu nunca quebre ele, né? Porque ele é um mouse realmente bem... Bem duro, assim, a carcaça, digamos Ele é bem fechadinho Bem compacto Enfim, pra drag click Eu, pelo menos, não sou uma pessoa que faz drag click muito bom também Então eu não sei se a culpa pode ser minha Mas eu não consegui pegar muitos clicks aí com ele, tá? Ó, como vocês estão vendo ali Eu não consigo, tipo, bater 20 Talvez com aqueles mouse blurry, sei lá das quantas, eu consiga Ou talvez meu drag click só seja muito ruim mesmo Mas é porque eu nunca liguei pra isso Então eu nunca tive um mouse com sensor pra drag click Como eu disse, o sensor desse mouse é muito bom pra butterfly Você vai conseguir bater os 20 CPS Ó, ele tem o double click, ó Vocês vão escutar apenas um click E ali no CPS ele vai bater dois, ó Se liga Bom, como vocês puderam perceber Eu ainda tô me acostumando Às vezes eu ainda erro Mas, mano, ele faz double click Então pra você que faz butterfly Ele é ótimo Esse mouse é muito bom Eu já tô conseguindo bater 16, 17 CPS com ele O double click é basicamente posicionamento Então é só questão de treino, tá ligado? Questão de tempo aí pra eu pegar os 20 CPS com esse mouse É isso, galera Esse foi meu review Agora eu vou jogar uma partidinha Bora lá, então Eu vou deixar, eu acho, meu microfone meio perto do teclado e do mouse Pra vocês poderem escutar melhor Bora lá, então Não, não, não. Valeu Clica muito meu padrinho Clica muito esse mouse